Quando o trem partiu E o pranto distorceu minha visão Maldade desse trem e nem quis saber Se eu aqui sem ela poderei levar A vida sem sofrer, se vou sobreviver, sei lá Coração de ferro não tem sentimento Caminhos te levam pelo som do vento Traz ela de volta pelo mesmo trilho Ouça o meu lamento Coração de ferro não tem sentimento Caminhos te levam pelo som do vento Traz ela de volta pelo mesmo trilho Ouça o meu lamento Quando o trem partiu Fiquei parado ali na estação Logo o trem sumiu E o pranto distorceu minha visão Maldade desse trem e nem quis saber Se eu aqui sem ela poderei levar A vida sem sofrer, se vou sobreviver, sei lá Coração de ferro não tem sentimento Caminhos te levam pelo som do vento Traz ela de volta pelo mesmo trilho Ouça o meu lamento Ouça o meu lamento Coração de ferro não tem sentimento Caminhos te levam pelo som do vento Traz ela de volta pelo mesmo trilho Ouça o meu lamento Ouça o meu lamento O que é 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 que é